Nós tem pouco, mas nós é feliz, pai Essas mina não quer ser feliz, não Aspeita que nós usa é da banca da China Mas acho que é 100% algodão Kodak é xarope, mas sempre parcela três vezes no cartão Aí sobra do bomba o cigarro picado Com a massa da 15 que eu faço um balão Fumando no chevette do Jacob Que sempre tá junto com o Josué Falta uma lanternagem, um banho e sai Mas é muito melhor que andar a pé Juliette na cara, se a polícia para Nós guarda ela no porta-luva Documento atrasado, mas nada me atrasa Que hoje a sexta tá uma uva Calango do cerrado, daqui pro setor Nós sabíamos onde tá cada curva Que nossos pivete não tem um padrasto E que nossas mulheres não fiquem viúvas Vou descer lá pra favela, que hoje é dia de ela Na segunda academia e abdominal De bermuda e de chinela, acessando aquela novela Sempre sou automotivo e cavalo de pau Brasília não tem Mandela, mas frevo na Mirella Os vizinhos jogam pedra, mas não tem final Aí nós chamamos os policiais que é amigo da Patrícia E a pergunta que não cala, vem de qual quintal? Fumando no chevette do Jacob Que sempre tá junto com o Josué Falta uma lanternagem, um banho e sai Mas é muito melhor que andar a pé Essa vida é saber viver Se tornar um merecedor Se não tem nada mandar trazer Mais cavalo pra esses motor Quem não levanta pra acender a luz Não pode reclamar Também não pode se assustar com medo do escuro É que eu nasci de um lugar que era mais fácil chorar Mais que 14, eu decidi, vou dominar o mundo Eu sou feliz onde não tá onde a maioria Penso que não existe inocenso, só tem vagabundo Dia de jogo dá um tiro, mas é o motor dos amigos Na avenida disputando com os carro-tubo Fumando no chevette do Jacob Que sempre tá junto com o Josué Falta uma lanternagem, um banho e sai Mas é muito melhor que andar a pé Fumando no chevette do Jacob Que sempre tá junto com o Josué Falta uma lanternagem, um banho e sai Mas é muito melhor que andar a pé